Olá a todos, bem vindos ao Confaço. Hoje vou preparar uma nova receita de pãezinhos de cenoura. Simples, como sempre, mas um bocadinho diferente de fazer. Eu tenho aqui 300 gramas de cenoura, já está partida, eu cozi cerca de 4 minutos e guardei a água, porque vou fazer com a água de cozedura. Eu vou meter aqui já as 300 gramas, as minhas eram 4 não muito grandes, já está aqui. E vou meter então 150 amieles de água de cozer as cenouras. Vou também pôr 50 amieles de óleo, 12 gramas de sal e aqui tenho 3 colheres bem cheias de açúcar. Deu umas 60 gramas. Vocês se quiserem pôr mais ou menos, é ao vosso gosto. Também tenho aqui um ovo, assim. Eu tenho aqui já a minha esponjinha feita, estão a ver, aqui que vou utilizar depois, está bom? Com a farinha. Eu vou então pôr isto já no liquidificador. A cenoura triturada com os outros produtos, vocês viram, conseguem ver, sim, conseguem. E eu pus de novo na batedeira, porque como hoje tenho, vou aproveitar, não vou sobrar à mão. Vou deitar então o fermento, a esponjinha já feita. Aqui deitei 2 colheres de sopa de farinha, 50 amieles de leite e deitei 30 gramas de fermento fresco. E eu ainda não consegui, devido a esta pandemia do Covid, ainda não consegui fermento biológico seco. Então, fiz e faço com o fresco. E por isso, faço a esponjinha antes e para ser mais rápido, preparo-a antes de fazer o vídeo. Estão a ver? Assim, as colheres de farinha, tirei-as daqui. Aqui tem 800 gramas de farinha que eu vou pôr. Eu já tenho aqui a minha massa. Olhem só como é que ela ficou. Estão a ver a textura dela? Como eu costumo fazer sempre. Olhem só. Que maravilha! Estão a ver? Faz aquele véuzinho. Não cola nas mãos. Está perfeita. Para mim, em todos os casos, nunca há a perfeição total, mas, como eu digo, para quem nunca fez nada, há cinco anos esta parte, não sabia fazer, nem no molotov. Imaginem o que eu tenho feito. Eu aqui tenho uma bacia que eu untei com um bocadinho de óleo. Agora, vou-lhe dar uma forma. Assim, conseguem ver ou não? Eu acho que não veem bem. Estou assim a enrolar só. Estão a ver? Para meter, então, aqui. Olhem só o que eu vou trazer. Tantararã! A minha massa dos pãezinhos de cenoura. Olhem só que pinta! Eu vou... Eu adoro este cheirinho de fermento. Olhem! Como eu pus aquele bocadinho de óleo, olhem como ela sai! Uau! Quase não sujou a bacia. Estão a ver? Que maravilha! Assim. Eu agora vou formar pãezinhos. Como sabem... Estou-lhe a tirar um bocadinho o gás, não é? Como sabem, eu gosto de pesar para que fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Ou que fiquem todos do mesmo tamanho. Eu vou... Eu gostava de pôr a máquina um bocadinho assim, a filmar mais para baixo. Eu agora tenho... Eu pus também um bocadinho de óleo aqui no meu plano. de trabalho. Eu vou fazer talvez paezinhos de 100 gramas cada um. São cá para casa. E que bons que vão ficar! Não tenho a menor dúvida. Opa! Uma mensagem. 100 gramas. Estão a ver aqui. E eu vou só mostrar como é que vou fazer. Como costumo fazer muitas vezes. Tenho aqui 100 gramas. Vou bolear, assim. Com estas pontinhas das mãos, dos dedos. Vamos fazer movimentos circulares, estão a ver assim, e fazem uma bolinha. Depois da bolinha feita, com o rolo da massa, vão esticar, assim, esticar, 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 como tem o óleo, a massa não pega, e esta massa também não estava a pegar. Estão a ver? Estão a ver? Eu gosto que fiquem bem, bem esticadinhos. Estão a ver? Estão a ver? E depois é só enrolar, assim, enrolar. Estão a ver? Olhem como fica esta parte, a parte final, sempre para baixo. E aqui estão os meus primeiros pãezinhos feitos. Estão a sair do forno, estão super quentes. Eu vou pegar num. Olhem só. Olhem só que fofinhos estão. Vou abrir. E olhem, eu estou-me a queimar toda. Olhem só que maravilha de pão de cenoura. Estão a ver como está por dentro? Está super quente. Estão a ver? Que maravilha. Hum, que bom. Espero que tenham gostado deste vídeo, desta nova receita de pãozinho de cenoura, de pão com cenoura. Inscrevam-se no meu canal, se ainda não fizeram. Partilhem. No Youtube. Carreguem aí no gosto. Ativem o sininho. E já está. E façam a receita em casa. Digam como é que ficou. Se gostaram mais desta ou menos desta. Eu estou... Eu provei este bocadinho. E vi que não estava muito, muito açucarado. Vai ser ótimo para comer quando estiver frio, com um bocadinho de queijo. Vai ser fabuloso. Espero então por vocês no próximo vídeo. Até lá. Um beijinho. Tchau. Tchau.